Bom dia. Boa tarde. Qual o remédio bom para dor de cabeça? Para dor de cabeça bom é rezar, tomar o chá de uma moscada em Burana, Maria Milagrosa e Gindiroba. Pronto. Gindiroba. É. E aí rezar para dor de cabeça pode ser guarda o vento. Aí quem tiver com dor de cabeça e quiser rezar só deixar o nome? Isso, deixa o nome aqui no vídeo. Pode comentar aqui deixando o nome. Não precisa dar o nascimento não, que a galera só deixa o nome, certo? Porque a galera vai muito lá no privado e deixa o nome. E aí, enfim, deixa o nome aqui que é aqui, todos os comentários e pega os nomes e passa para minha mãe. E o remédio foi esse aí que foi falado. Foi. Não é isso? É. Então é isso. Só lembrar para você que ainda não segue, custa nada seguir aí. Compartilhe o vídeo e deixa o like que é muito importante. É isso aí. É isso. E já mandei comentar. O evento. Ah, o evento do dia 16 de maio. É, o seminário. Então fiquem ligados. Ó, esse webinário vai ser um dos melhores. 20 horas. É isso aí. Para participar só é entrar no grupo do WhatsApp, que o link está na bio, fixada e nos stories. Beleza? 22 horas. 22 horas. 22 horas. 22 horas. 22 horas. 22 horas. Obrigado.